O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito, visitou na manhã de quarta-feira, 3 de julho, a sede da superintendência da PBprev. Na comitiva também estavam as juízas auxiliares da presidência, Lua Yamaoca e Micheline Jatobá. Durante a visita, eles trataram de temas de interesse do TJPB e da PBprev. Essa interlocução entre os poderes e as instituições, nesse caso aqui, PBprev e Poder Judiciário, é importantíssima. Nós tratamos de diversos assuntos previdenciários que dizem respeito ou que são do interesse do Tribunal de Justiça e também da Previdência. O grupo foi recebido pelo presidente da PBprev, José Antônio Cavalcante. É de suma importância que haja esse diálogo para que nós possamos conhecer, vamos dizer no bom sentido, as dificuldades de cada um. E aí traçarmos um plano de trabalho, um plano de ação para que os fluxos de trabalho entre o Tribunal e a PBprev possam acontecer da melhor maneira possível. O acontecimento dessa natureza só traz engrandecimento e, ao mesmo tempo, conhecimento das duas áreas, no sentido de que possamos crescer juntos e dar uma boa resposta à sociedade. O encontro faz parte de uma agenda que o chefe do Poder Judiciário cumpre para manter o diálogo com as instituições.